O que pode parecer estranho para a maioria das pessoas é fonte de prazer para outras. Este grupo celebra o fetiche zentai, ou seja, vestir roupas de laicra para aproveitar o tempo livre e o toque. Uma prática que ganha cada vez mais adeptos. Organizamos muitos eventos. Todos podem experimentar o traje que quiser. Há sempre um que cai bem. A ideia é levar o zentai ao maior número de pessoas possível. Para eles, o zentai é uma forma de liberação sexual. Os praticantes acreditam que o sentido do tato é amplificado graças ao tecido elástico. O rosto coberto só ajuda a liberar as inibições. A roupa é feita sob medida e cada uma pode custar centenas de dólares. Esta jovem professora tem seis e acredita que o preço vale a pena. A sensação do toque no meu corpo, nas mãos, no rosto, coberto por esse material, é única. É um prazer irresistível. Zentai é uma combinação de palavras que significa roupa de corpo inteiro. Amori foi pioneiro no movimento, que surgiu na década de 80 com o sucesso na televisão de super-heróis vestidos com uniformes parecidos, como os Power Rangers. Comecei há 19 anos. Ninguém entendia. Tentei procurar, sem sucesso, gente para praticar junto. Só com a chegada da internet, finalmente encontrei outros que gostavam das roupas. Mas a prática ainda tem poucos aficionados. Acredita-se que somente 100 pessoas estejam ligadas ao Zentai no Japão. Pessoas de idades e origens muito diferentes. Para o professor de psicologia, o Zentai não é apenas um fetiche sexual e também uma forma de comunicação. Mesmo que o rosto esteja coberto, é uma forma de exibicionismo ao inverso. Quem pratica esconde a identidade, mas ao mesmo tempo sentem que revelam o interior. Forma de expressão, moda passageira, o importante para o grupo de Zentai em Tóquio é se conectar através do toque e do gosto.